Quando existe uma hemorragia dentro do olho, o tratamento é urgente? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like e inscrever-se no canal, fazer algum comentário sobre dúvidas que você tem da área da oftalmologia e também compartilhar este vídeo com alguma pessoa que possa estar precisando. Afinal de contas, transmitindo o nosso conteúdo, você vai ajudar com que este canal chegue ao maior número de pessoas possível. Inclusive, como é de costume aqui no canal, eu vou aproveitar no dia de hoje uma pergunta muito interessante feita por um seguidor que questiona que teve uma hemorragia dentro do olho. E ele diz, inclusive, que não é diabético. Será que o tratamento da hemorragia é algo urgente? Ou pode esperar algum tempo até fazer o tratamento? Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar aqui que, aparentemente, ele relata a hemorragia dentro do olho como sendo uma hemorragia no vítreo. O olho, como vocês sabem, possui várias partes. A hemorragia pode acontecer de forma bem superficial embaixo da conjuntiva, o que nós chamamos de hiposfagma e que geralmente não tem problema nenhum. Ou então pode acontecer também dentro do olho, seja na câmara anterior, aqui na frente da íris, atrás da córnea, que é o que nós chamamos de ifema. E também pode acontecer aqui na parte de trás, dentro da cavidade vítrea, o que nós chamamos de hemorragia vítrea. Tanto o ifema, que é a hemorragia na câmara anterior, quanto o hemovitreo, como a hemorragia vítrea, que é a hemorragia aqui atrás, não são considerados coisas normais. Então, sempre que isso acontece, é necessário buscar atendimento. O ifema em si é mais comum em casos de traumatismo. Muitas vezes, pacientes com diabetes que têm neovasos também podem apresentar. Mas é mais comum após traumatismo. Já a hemorragia aqui atrás, realmente é mais comum em pacientes que têm patologias vasculares da retina. Por isso que ele ressalta muito bem que no caso dele, ele não tem diabetes. Porque realmente uma das causas mais comuns de hemorragia vítrea é quando o paciente tem a retinopatia diabética proliferativa e os vasos anormais criados pela diabetes acabam sangrando para dentro do olho. Isso é uma coisa relativamente comum. Também pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa teve uma trombose venosa, uma oclusão venosa da retina. Em alguns casos, onde existe proliferação de neovasos, pode ocorrer também hemorragias dentro do vítreo. E nós temos um vídeo muito interessante aqui no canal, que eu recomendo que vocês assistam. Eu vou colocar o link aqui na descrição, que fala sobre o tratamento da hemorragia vítrea. E aí levando em consideração cada caso, seja em pacientes diabéticos ou em pacientes não diabéticos. E aqui então, este detalhe de não ser diabético, como relata o nosso seguidor, é muito importante, porque por incrível que pareça, os casos onde existe uma hemorragia dentro do vítreo e a pessoa não possui uma doença prévia na retina, são realmente os casos mais urgentes. Por que isso? Porque se nós estamos acompanhando um paciente diabético, por exemplo, cuja retina nós já conhecemos, nós sabemos que ela pode sangrar e ocorre a hemorragia vítrea, o quadro está, apesar de não ser um quadro bom, o quadro está mais ou menos dentro de uma possibilidade já esperada. E nós sabemos que esses casos de hemorragia vítrea em diabéticos podem ser tratados, às vezes, com uma injeção intravítria, podem ser observados algum tempo, e se a hemorragia realmente não sai de dentro do olho, aí sim está indicada a cirurgia. Já nos casos, por exemplo, de um paciente saudável, que aparentemente não tinha nada na retina, ou até que nunca tinha feito um exame oftalmológico, mas nunca se queixou de problema de visão, se de uma hora para outra, do nada, acontece uma hemorragia dentro do vítreo, o grande problema é que nós podemos estar em frente não apenas uma hemorragia dentro do olho, mas também diante de um descolamento de retina. O porquê isso? Porque, às vezes, pode acontecer o que nós chamamos de descolamento do vítreo, que é quando a gelatina interna se desgruda da retina, e no momento em que ocorre esse descolamento do vítreo, ele pode ser um pouco traumático e acabar rasgando um pedaço da retina. E aí, então, a partir deste rasgo pode ocorrer o sangramento, mas a partir do rasgo pode vir também o descolamento de retina. Então, se, por exemplo, chega um paciente que não tinha nada e está com uma hemorragia vítrea muito grande, o que nos impede de ver a retina atrás do sangue, provavelmente vai estar indicada, sim, uma cirurgia de urgência. É claro que este tipo de situação, mesmo tendo ou não diabetes, vai ser feito um exame de ecografia para tentar descobrir como está a retina atrás do sangue. Mas, geralmente, nós não vamos indicar ou não a cirurgia apenas baseado na ecografia. Se realmente nós não conseguirmos enxergar a retina, nós até podemos acompanhar o paciente em alguns poucos dias. Mas, se a retina continuar escondida atrás do sangue, provavelmente este paciente deva operar o quanto antes para evitar com que surja um descolamento de retina logo ali. Alguns casos onde a hemorragia não é tão intensa e nós podemos visualizar uma boa parte da retina, se a parte que está sendo visualizada está bem e não tem nenhum rasgo, às vezes pode ir acompanhando o paciente com bastante cuidado e ver se o sangue vai desaparecer em alguns dias para não necessitar cirurgia. Da mesma forma, se for possível ver um pedaço da retina e ali naquele pedaço que nós estamos enxergando, nós conseguimos ver uma ruptura que provavelmente foi a causa do sangramento, nós podemos fazer o laser ao redor da ruptura e apenas observar para ver se o organismo vai reabsorver o sangue. Se for reabsorvido, então não será necessária a cirurgia. Mas como eu disse antes, se a quantidade de sangue for tão grande a ponto de não conseguirmos examinar a retina e não houver nenhuma explicação para o sangramento, o ideal é fazer a cirurgia sem muita perda de tempo para tentar evitar um possível descolamento de retina. É claro que cada caso é único, então não há como eu responder aqui específico para este paciente, mas ele deve conversar direitinho com o médico porque a avaliação sempre deve ser feita de forma individual para chegar ao melhor tratamento para cada paciente. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retine Vítrio.